Primeiro eu bato, depois eu procuro saber quem cê é Mas se fracassado, perdeu a chance de meter o pé Tá perdido, eu me apresento A Black Dragon que eu controlo Sou da Jushima E por que você tá no meu território? Eu não quero saber quando você chegou na minha frente Você joga o guinimico, então vai se ver com a minha gente A vai ter que ser perdoado, então eu sei que você é forte E panca ele até a morte Seu mundo mais sério tá dando a ordem O nosso irmãozinho já peguei de escuta Ju, por favor Cala a boca Sua burra Acai, se não fizer nada, seu amigo vai morrer Você vai vir pra minha gangue Mas não só paga pra ver Esse sonho é você, tá aqui pra me dizer que vai deixar o Acai sair da divisão Me ajuda e eu não toco nem o seu O nome tá fechamento E é somente no Natal Vou me encontrar sozinho, afinal eu sou cristão E não me deixe Se eu tô comendo, eu não pretendo honrar Com esse acordo, então vem me confessar É o autor do pão de luz O que vocês acham que estão fazendo aqui? Acai, essa faca será usada em quem? 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 Se eu tiver mais amir Se eu ficar, não pode ser E não vou sóopa Se a θâ 706 Beleza, a Dubai brother Acai, a Hey processing Vigilabos Acai SESODE A minha mãe morreu Então cuidei da minha família Sofreu quem desobedeceu ふ em mim Is presented Sempre Estamos dentro de uma igreja Não dá pra acreditar Triste ver meus dois irmãos Usando me matar Desde o Shiba até tem o sangue quente Aga e me diga O que você pretende? Que me dá uma facada Não tem coração Ai meu Deus, por que me obriga a matar? Dos irmãos Se eu sou a sua puta, você tá fugindo Uma outra cena mesmo que eu tenho que espalcá-la Estrela em prol, não tem cabeça Pra matar minha própria irmã amada Isso é tão triste, que me faz chorar Cala e sinta que me Em assuntos de família Isso é forte, embora não parei Fazer de gol, que fará É verdade, me manda e faz um pote Em casa ela que apanha por ela Mas sempre foi protegida como um covote Eu fui derrotado Deixei tudo de lado Pra quem me procurou Tá propondo um convite Vai ter uma guerra em pouco tempo Eu quero você no meu time Chego acelerando e atropelando Sem peda de escura Pra que não vai me dizer que você vai morrer de um jeito tão bruxo Eu vou deixar a sexta divisão da segunda geração Falta a gente que bate a pulmão Eu vou deixar a sexta divisão da segunda geração do chão Tão cruel Black Draco Vem devorar Todo o Japão Vem trajou Desligate O coração Vem na minha esquerda Se vocês tiverem comigo Fara essa gangueira ler Você só se alegrará Quando a briga só vem Vai junto atrás do Shiba Amém Amém